Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei Voltei E voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Todo meu passado iluminei E entrei Meu retrato ainda na parede Meio amarelo Eu voltei Onde andei Não deu para ficar Porque aqui Porque aqui Se havia alguém Se havia alguém à minha espera Passos indecisos Caminhei Caminhei E parei Eu voltei 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 Agora pra ficar Porque aqui Porque aqui Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu parei em frente ao portão Meu cachorro Meu cachorro Me sorriu Batindo Eu voltei 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 Eu voltei